Bom dia, Ediland. Conseguindo investidor, posso abrir a minha empresa de segurança privada? Sinob, você pode abrir a sua empresa de segurança privada se você tiver o capital inicial ali e toda a documentação que eles pedem lá na portaria, ok? Eu fiz um vídeo como abrir a sua empresa de segurança privada. Está lá no nosso canal. A portaria é anterior a essa, mas os modos de como você deve abrir a sua empresa, o que você precisa, não alterou em nada. Então, vale a pena você assistir se você quer abrir a sua empresa de segurança. Todas as respostas estão lá nesse vídeo, mastigadinho, ponto a ponto. Ali você vai fazer o passo a passo para abrir a sua empresa de segurança privada. É legal o vigilante trabalhar no plantão 10 às 22? Se sim, caberia algum benefício ou adicional? Nobre, super normal. É a escala 12 por 36 do mesmo jeito. Você vai estar trabalhando 12 horas, folgando 36. Você não vai receber nenhum tipo de adicional porque o adicional noturno, ele começa a valer a partir das 22. Então, como você larga as 22, você não pega ali nenhum tipo de adicional. Vigilante com CFTV. Ganha alguma gratificação por lei? Ouvi dizer que 20% a mais a empresa lá não paga. Nobre, isso aí não está definido por lei. Pode estar definido por convenção. Então, você vai saber se está na sua convenção se você entrar em contato com o seu sindicato, ok? Cada sindicato fecha a convenção de forma diferente. Tem lugar que vai pagar sim um adicional por você trabalhar ali no operador de vídeo de monitoramento e tem local que não vai pagar nada mais por isso. Então, tem que entrar em contato com o sindicato para ver se consta na sua convenção. Qual a diferença entre vigilante e segurança privada? Muito bem, Nobre. Segurança privada é todo tipo de segurança que é paga. Por exemplo, a segurança eletrônica, uma alarme. O serviço de segurança eletrônica é uma segurança privada. Porteiro, ele faz ali o controle de acesso quem entra e quem não pode entrar. Quem pode entrar, isso é segurança privada. Câmeras, tudo que é relacionado à segurança, que não foi o Estado que proporcionou, é segurança privada. O vigilante é o nome que se dá àquele profissional, àquele agente de segurança que pode trabalhar armado. Então, essa é a diferença. O vigilante está incluso na segurança privada. Então, a segurança privada é algo muito mais amplo. O vigilante está dentro da segurança privada. Bom dia, guerreiro. É verdade que houve alguma mudança na portaria do vigilante? Já mudou, Nobre. Em 2023 agora, já tem bastante tempo aí, né? Logo quando, em julho, se eu não me engano, a portaria 18045 entrou em vigor com as mudanças que trazem essa nova portaria. Lá no nosso canal, eu tenho uma playlist lá com vários vídeos, com todas as mudanças importantes que tiveram nessa portaria e não são poucas. Algumas mudanças aí, né? Deixaram a desejar e outras pode prejudicar o vigilante. O vigilante pode até perder o seu certificado, coisa que nunca acontecia antes. Ele pode agora com essa nova portaria. Então, se você não conhece ainda, vá lá, assiste essa playlist que vale muito a pena. Bom dia, mestre. Será que vai entrar em vigor essa nova lei que os vigilantes terão um fardamento padrão? Nobre, essa lei já existe já desde que eu trabalho como vigilante. Como vigilante, em 2013 eu entrei e já tinha essa obrigação do vigilante ter o seu uniforme padrão. Só que cada empresa tem o seu uniforme, tem que apresentar à Polícia Federal uma foto ali de como está o seu vigilante trabalhando no posto e ele tem que estar no posto com aquele uniforme. Não tem lei, nobre, diferente em que vai colocar todos os vigilantes com o mesmo uniforme. Cada empresa tem a sua identidade visual, que é o seu uniforme. É legal o vigilante trabalhar no plantão de 10 às 22? Se sim, caberia algum benefício adicional? Nobre, é legal estar dentro ali das 44 horas semanais e você não está fazendo nada demais nessa escala aí. É um horário normal, tá? De 6 às 14, 14 às 22, de 15 às 23. É aquele plantão normal de 8 horas por dia que é acostumado. É porque o vigilante está muito acostumado a conhecer apenas a escala 12 por 36. Mas tem essa escala aí, inclusive, ela é 6 por 1. Então, não tem... O que você vai ganhar mais é o ticket. É lógico, né? O ticket é pago por dia. Então, o seu ticket vem muito mais gordinho do que o ticket que trabalha 12 por 36. Com o curso de supervisor, posso trabalhar como segurança em eventos? Nobre, na segurança em eventos, tem ali o supervisor que toma conta, que é o líder daquela equipe ali. Vai te ajudar a você conseguir uma vaga muito mais rápido que seus concorrentes, que só tem o curso ali de grandes eventos. Mas para trabalhar em eventos, nobre, legalmente, você precisa ter a extensão de grandes eventos, ok? O curso de supervisor não vai cortar esse caminho para você. Você vai ter que ter o curso de vigilante, fazer a extensão em grandes eventos. O curso de supervisor vai ser um auxiliar para chamar mais a atenção do seu currículo e você ganhar sua vaga muito mais rápido. Bom dia, guerreiro. O que você acha do curso gestor de segurança? Compensa? Nobre, para mim, compensou e muito. Vale a pena sim. Isso aí é uma decisão. Quem vai tomar mais é você. O que você vai fazer com aquele seu certificado, aquele diploma que você vai ter? Vai simplesmente colocar na parede ou você vai correr atrás aí para dar o seu melhor e se destacar nesse mercado? Cara, pode ser a porta de entrada para você ter uma grande carreira na área de segurança privada. Abre muitas portas. A partir desse curso, você pode fazer concurso público, você pode ser gestor, você pode ter os seus próprios cursos, ser empresário também. Abre a sua mente para esse mercado. Não é simplesmente trabalhar como supervisor, coordenador, etc. Muita coisa pode acontecer, basta você estar atento ao mercado. Quem quiser fazer o curso de gestão de segurança privada, o curso superior sequencial, está com a oferta especial de Black Friday, chama aqui que eu mando o link especial. Meu posto de serviço tem cinco cachorros. Tenho que lavar canil uma vez por semana armado. Pode isso? Não, nobre, não pode. Independente se você está armado ou desarmado, o vigilante ele faz segurança privada, ele não faz serviços gerais, ele não faz limpeza, manutenção, nenhum tipo dessas coisas. Você mesmo pode cortar isso na raiz, nobre. Chegar e bater, guerreiro, não vou fazer porque isso não é meu trabalho, tá? Se você olhar lá o meu CBO, não diz que eu tenho que fazer nenhum tipo de limpeza. Você pode correr atrás disso agora mesmo, se negando a fazer, ou depois correr atrás do seu direito, que isso aí é desvio de função. Você pode entrar até agora mesmo, né? Entrar com um advogado, pedir orientação a ele, que ele vai te orientar a respeito disso. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chama a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço. Fui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho